Bem, pessoal, já estou aqui com a minha sobrancelha escondidíssima, começando, né? Eu já tenho vídeo aqui no canal de como esconder as sobrancelhas, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram aprender, e hoje eu vou ensinar vocês a esfumar um olho em cima de uma sobrancelha tapada, tipo, dá um acabamento perfeito, de como se você tivesse raspado sua sobrancelha em cima desse bafo aqui. Para quem tem dúvida ainda como escondo minha sobrancelha, eu escondo com a cola da Acrylex, é cola permanente da Acrylex, essa cola, gente, é uma cola para tecido, então assim, muita gente me pergunta, ah, Leia, mas não dá, mas não dá alergia, não faz mal para sua pele e tudo mais? Para a minha pele, não faz, para a minha pele, mas eu tenho amigas que já tentaram esconder sobrancelha e incha, ou coça, ou arde, então tipo, vai muito de pele para pele, então não tenha medo, vá de boa, compra a colinha, custa tipo 2, 3,50, tipo, super baratinho, você deixa ela aberta um dia e meio, dois dias, tipo, é realmente, você tem que deixar aberto para ela começar a ficar homogênea, para ficar melhor de você trabalhar, para você poder esconder a sobrancelha, porque ela é líquida, porque ela vem praticamente líquida, ela vem tipo um cremezinho, mas é um cremezinho quase líquido, então isso acaba dificultando um pouco na hora de você esconder a sobrancelha. Então deixa uns dois dias ela aberta e depois você tira o excesso da tampa, né, que já vai ter secado da tampa, mas de dentro do potinho não. Então, e aí você fecha e continua usando, tanto que eu usava minha cola Acrylex tinha dois anos, gente, dois anos usando uma cola, para você ver que você tem que comprar outra dessa porque envelhece, não porque acaba, porque esse negócio aqui, ó, dura pencas e eu colo tudo com isso, colo pedraria no rosto, colo cílio, colo lace, colo tudo com ele e tipo, fica bafo do mesmo jeito, entendeu? Então tipo, gente, compra um Acrylex que você vai usar para tudo e é isso. Bem, pessoal, e agora eu vou tirar esse excesso de cola que fica aqui em cima. Antigamente eu não tirava, eu tipo, achava que eu passando base por cima iria esconder, mas no primeiro suor da balada isso aqui aparece e fica escrotíssimo e eu achava que não, mas eu aprendi com uma drag, deixa pra ir lá, é, você usar acetona. Gente, minha pele é tipo, que nem meu cabelo, tipo, super forte, resiste a tudo, graças a Deus, porque senão eu estaria fodida, né? Porque tanta coisa que eu já passei na minha cara, eu já passei tinta de tecido para fazer um olho branco uma vez, eu fiz. Ai, eu sou muito louca. Mas então, você vai pegar, vai molhar o cotonete dentro da acetona e vai passar em volta assim, ó, para tirar o excesso da cola, certo? E tanto para você limpar a sua lace, que você usa a Arcrelex para colar, você pode usar o acetona também para tirar a cola da lace, porque super funciona. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo de eu fazendo como limpar lace, só pedir aqui nos comentários que eu faço. Inclusive, para os fãs de Calypso, tenho novidades aí para vocês, hein? Em breve vai ter vídeo de eu fazendo figurino de novo, eu vou fazer uma enquete lá no meu Instagram, então se você é fã de Calypso e quer participar da escolha do figurino que eu vou fazer, já me segue lá no Instagram, hein? Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição para vocês, vocês vão lá e, ó, me segue e já fica atento porque vai rolar uma enquete lá para a gente decidir qual figurino eu que eu vou fazer, então fica ligadinho. Bem, gente, então eu já escondi minhas sobrancelhas, já limpei o redor, né? Bem bocetinha. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pó translúcido, né, meninas? Eu vou dar só uma batidinha aqui em cima, assim, para selar tudo o que ainda resta, né? Para não dar problema depois para a gente. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Olha a arte que eu aprontei aqui. Eu sou demais. Bem, gente, bagunça arrumada. Ai, olha que raiva que me deu. Mas, enfim. Gente, olha a cor do meu pincel, como ficou. Ai, que ódio. Mas, enfim, um dos males é menor, não é mesmo? Mas, então, eu catei e só tirei o pó que estava aqui que eu tinha passado, certo? Eu só tirei o pó. E aqui fica evidente para vocês quando ainda resta a cola. Por isso que eu passo de novo o pó, entendeu? Por mais que você tirou, ainda fica um pouquinho. Então, é bom você passar e depois você vir e tirar o excesso do pó e ver o que ainda restou, certo? Para você poder tirar para ficar, tipo, perfeito. Pessoal, já foi todo o bapho. Já limpei tudo. Agora está nem feita. Agora, sim, eu vou pegar o meu clown da Katarine. Que é um marrom, está vendo? É o que eu uso para fazer minha sobrancelha. Então, eu vou fazer. Vou pegar um pincel fininho desses, chanfrados, assim. Para eu poder desenhar minha sobrancelha. Você vai fazer o seguinte. Você pode fazer com clown. Você pode fazer também, quer ver? Ou você também pode usar esse quartetinho da Dylos, está vendo? Que eu usava muito ele antes. Tipo, muito, muito mesmo. Até eu descobrir o clown. Gente, dá um efeito super de boa também. Super aconselho vocês a usar. Porém, tipo, em custo-benefício, o clown dura mais. É um pouco mais caro, mas ele dura mais. Tipo, com o dinheiro que você compra um clown, você compra dois desses. Mas, tipo, esse aqui dura, vai, uns dois meses. O clown dura quase um ano, dois. Então, tipo, acho que compensa mais você investir um pouquinho em comprar o clown. Mas eu sigo três pontos. A minha sobrancelha, para ficar natural e encaixar meu rosto, eu começo ela aqui. Ela faz a curva aqui e termina aqui embaixo. Entendeu? Porque aí, tipo, eu elevo ela acima da minha sobrancelha, desenho ela perfeitinha e ela ainda fica com aspecto natural, porque ela sai da onde está saindo a minha sobrancelha normal. Entendeu? Então, vamos lá. Tá vendo? Desenhei o formato da sobrancelha. A sobrancelha vai ser essa, certo? Você tá vendo que ela tá maior no meu rosto, tá maior. Porém, ela ainda se encaixa no meu rosto. Por quê? Porque ela está dentro das linhas que são, tipo, normais. Tudo bem, se você for uma drag caricata, se você subir de sobrancelha, aí faz parte da sua estética. Mas essa é a minha estética. Eu já desenhei o formato das duas. Essa aqui parece que tá um pouco menor, mas eu vou arrumar ela. E esse é o bom de você poder mexer nela. Você desenhou o parâmetro da sobrancelha e você vai preencher ela agora, certo? Pra depois você poder emilitar ela e dar o formato que você deseja. E... Entendeu? É isso. Vamos lá. Bem, gente. Chegando aqui, mais ou menos um dedo assim, eu não pinto porque aqui que eu vou fazer a transição, entendeu? Eu vou deixar esse acabamento como se fosse aqueles acabamentos de drag de RuPaul, sabe? Que é um acabamento mais esfumadinho, que é uma coisa mais bonitinha e fica melhor esteticamente também. Bem, gente. Eu delimitei essa sobrancelha que, tipo, tava perfeitinha, não precisava de arrumar. E essa eu preciso arrumar. Então eu vou arrumar com vocês pra vocês verem como é que você faz, certo? Aqui tá a minha base. Eu coloco nessa espatulazinha e fica melhor pra mim poder usar a base. Base líquida. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o pincel do Língua de Gato, que eu acho que ele é melhor, pelo tamanho da minha sobrancelha. Se o sobrancelha for um pouco menor, você pode usar um pincel de corretivo, que é esse pincel aqui. Você pode usar um pincel de corretivo pra você fazer esse cantinho perfeitinho. Ou, sei lá, você usar algum outro pincel. Mas eu gosto de usar esse. Então você vai pegar o pincel do Língua de Gato com a base e você vai encaixar ele aqui assim, ó, na curvinha do seu olho. Aí você vai ir tampando. Tá vendo? Tá vendo? Vocês podem entrar. Porque depois, se precisar, você vem corrigindo com o Clown. Aí você só dá uma delimitadinha aqui assim. Vai espalhando a base de leve. Sem pressa. Eu falo que, tipo assim, você pode correr na maquiagem toda, mas na sobrancelha você não pode correr, porque tem que ficar bapho. Porque se você tiver com qualquer olhinho, mas se a sobrancelha tiver bapho, não tem problema, entendeu? Ai, pera, que enceu aqui. É complicado, vai poder. Mexer. Pronto. Você terminou a sobrancelha com sucesso. E olha, ficou perfeitinho a sobrancelha. Ficaram primas na irmãs gêmeas. Então, é isso. Então, agora o que você vai fazer? Você vai selar tudo isso. Um minuto. Primeiro você vai passar a base na sua pálpebra toda. Eu não sei o porquê, mas eu gosto. Então, passem vocês também aí em casa. Se vocês não quiserem passar, precisa passar. E antes de vocês me perguntarem qual base eu estou usando, eu estou usando essa base aqui, ó, da Max Love para fazer sobrancelha. Para delimitar a sobrancelha. Tem gente que usa corretivo, mas eu acho o corretivo um pouco fraco para esse trabalho aqui. Se for uma sobrancelha que você não esconde, tudo bem, pode usar corretivo. Agora, eu acho que corretivo não tem a mesma base, não tem a mesma cobertura que uma base para você poder fazer isso. Bem, pessoal, você já fez todo esse bapho, agora você vai selar isso aqui tudo. Eu já estou aqui que eu limpei aqui em cima com o restante que caiu aqui. Você vai pegar e vai selar todo o seu olho. E tira o excesso disso tudo.